As famílias que aguardam ansiosas pelo sorteio das 4 mil unidades habitacionais do Orgulho do Madeira deverão esperar um pouco mais para que de fato o processo aconteça. Isto porque as equipes da Secretaria de Assistência Social do Estado ainda trabalham na análise cadastral dos 13 mil inscritos. A distribuição dos grupos sofreu alteração em função dos atingidos pela cheia do Madeira. No total, são seis critérios. Famílias que moram em área de risco ou insalubre. Famílias com pessoa com deficiência. Mulher-chefe de família. Situação de vulnerabilidade social. Menor renda per capita. Tempo de moradia mínimo em Porto Velho de cinco anos. Os inscritos que se encaixam em pelo menos cinco critérios automaticamente serão contemplados. Os demais passarão por sorteio. Idosos e famílias com pessoa com deficiência concorrem em uma cota especial de 3% das unidades.